Olá pessoal hoje estamos aqui para mais um vídeo é só um vídeo de aviso para ajudar a estes canais Diogo FQP Games Jefantan ou qualquer coisa assim Carlos PT estes canais que eu costumo dizer habituais e também vos quero agradecer pelo vosso apoio obrigado pessoal agradeço mas aquilo que me tem dado muito mais apoio é o DP Games também agradeço muito obrigado e também se não são subscritos do DP Games se inscrevam no canal dele gostava de vos agradecer já cheguei aos 10 likes pessoal 10 likes eu agradeço-vos e já tenho 13 subas vamos lá tentar chegar aos 20 pessoal anda lá nós conseguimos nós somos raça nós somos a força eu hoje vou tentar ver se consigo fazer o plantas vezes 1 e 4 não sei se vou conseguir pessoal comentem ai sobre a nova série Pro Futebol notícias que querem que saia no Pro Futebol comentem ai se gostam ou se não gostam dessas coisas todas e deixar like do ultimo Pro Futebol e comentarem ai alguns jogos que eu possa jogar obrigado pessoal este é um obrigado agradeço-vos muito pelo vosso apoio estamos quase a chegar aos 20 subas para pintar as minhas unhas e eu vou pintar com as minhas unhas bem vcs pessoal obrigado pelo vosso apoio obrigado APGames quem não é subscrito do canal dele suscrevam-se e nos canais Diogo FQP Games FQP Silva Games, King, Carlos Pt, JPGames, The Rex Gamer, Jeff Funtan e esses canais todos que eu tenho dito em vários vídeos, subscrevam-se, é uma grande ajuda para eles. E não se esqueçam de subscrever no meu canal, 20 subs, 20 joinhas, PEACE!